Sem querer, me perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofri, amo Me senti traído e traído Fui cruel, sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte, um nó E quem viverá um lado só A paixão veio assim, afluente e sem fim Eu que não deságua Aprendi com a dor, nada mais é o amor Que o encontro das águas Esse amor Que hoje vai pra nunca mais voltar Como faz o velho pescador Quando sabe que é a vez do mar Qual de nós foi buscar o que já viu A arte quis tentar, mas segurou A voz quis chorar, mas conseguiu sorrir A paixão veio assim, afluente e sem fim E o que não deságua Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor Que o encontro das águas Quem eu sou, pra querer entender o amor Quem eu sou, eu sou Pra querer entender, entender o amor